Ao rito da apreensão das cinzas, cantemos Deixamos o cérebro entrar Deixamos o cérebro entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do cérebro entrar Mais uma vez Deixa a luz do cérebro entrar Deixa a luz do cérebro entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do cérebro entrar Caros irmãos e irmãs, roguemos instantaneamente a Deus, Pai, que abençoe com a riqueza de sua graça destes cinzas Que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de pertença Passamos todos um breve instante de silêncio Ó Deus Deus, que volem os cristais com o tempo que vos disse no mínimo E vos reconciliais com os que preparam os tuas palavras Ouviram, Pai, as nossas súplicas Deus, derramai a graça de vossa bênção Sobre os fiéis que vão receber estas cinzas Para que, prosseguindo na observância da quaresma Possam celebrar de coração O mistério pascal Do nome do vosso filho Por Cristo, nosso Senhor Amém Agora nós devemos fazer a distribuição das cinzas Agora nós devemos fazer a distribuição das cinzas Calmamente, em silêncio, cantando com o ministério Vamos formando as cinzas Aí eu peço, aqui em São Preciso de 19 ministros As pessoas que estão na quaresma As pessoas que estão na quaresma Podem perguntar se você está na quaresma Quem vai? As pessoas que estão na quaresma Até lá, a gente também é na quaresma Mas quem vai? É um monte de cair A CIEU DE LIMENTAL CANTANDO PAURA É REGITAR CANTANDO PAURA CANTANDO PAURA PAURA CANTANDO PAURA PAURA Amém. 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 Amém.